O coronavírus é real e pode matar. A melhor defesa contra ele é o isolamento social. Não coloque em risco a sua vida, a dos bancários e a de sua família. Antes de se expor ao vírus nesta fila, verifique se o que procura está no banco. Informe-se. Vamos cuidar da saúde de todos. Fique em casa. Os bancários te agradecem. Cindy Bancários, diga sim a quem defende você. Próximas com essas roupas, com risco para as mãos de direção. Não coloque a sua saúde, a da sua família e a da sua casa. Realiza a atenção. A informação que vem do carro de sombra e do banco é o convite para voltar para casa. O login é a sua vida, a dos bancários e a de sua família. O aviso é a última tentativa antes das filas se formarem. Fique em casa. Os bancários te agradecem. Cindy Bancários, diga sim a quem defende você.